Vou pegar no frago aqui, ó Vamos ver se ficou bom Não, desliga não, mano Mostra aí, testa aí Se não pegou, mostra também Tá pegando É, e o sensor lá embaixo, os botãozinhos? Certo Certo, faz uma ligação aí Só pra gente ver se o sensor de presença vai funcionar Vai lá Põe a mão lá Não deu tempo? Olha aí, ó Ah, dá dano em linha ocupada Tenta de novo, rapidão Vai, põe a mão Pagou? Voltou, beleza Então tá legal Teste Peguei a sua boca no frago, no teste Se não funcionasse Né? Ia ter que fazer de novo, né? Ele fez Valeu, galera Abraço